Estamos aqui com o professor Jorge Calil, ele é professor titular de imunologia clínica da Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas e vamos falar um pouquinho Jorge das vacinas, porque obviamente tem certeza de uma vacina já para a população em 2021 no mundo, em qualquer país aí. Mas com essa inteligência artificial talvez já tenha no segundo semestre em algum país a vacina contra o coronavírus. Essa é a sua opinião? Não. Com o pesquisador e depois vamos falar na tua vacina que você está desenvolvendo aqui no Instituto Coração. Queria saber no mundo o cenário. Então, existe uma corrida enorme em todo o mundo, a Organização de Móveis de Saúde já identificou mais de 100 projetos em todo o mundo de grupos extremamente competentes. Muitos deles já tinham plataformas para colocar uma vacina em andamento, colocando o que eles querem fazer anticorpo contra numa plataforma viral. E essas pessoas estão na frente, inclusive, que já estavam trabalhando com MERS e SARS, que são vírus que são primos. Vírus do passado e que são primos do coronavírus. São primos do coronavírus. Então, essas pessoas fizeram rapidamente estudos em animais e começaram fase clínica 1 em humanos, que é para ver toxicidade e segurança, para ver se não faz mais mal do que bem. E tem várias. Tem oito já, que já estão em fase 1 e algumas já estão passando para a fase 2. Quais são as que estão passando para a fase 2? É a famosa vacina de Oxford, que estava sendo feita para MERS e que eles adaptaram, em que você tem um vetor viral, que é um adenovírus de chimpanzé, que expressa a molécula da espícula. Nós temos o RNA mensageiro, que é uma vacina do NIH, que é chamada Moderna, que também está passando para a fase 2 e está em Seattle. E nós temos uma vacina chinesa em vírus inativado. E todas elas já estão trabalhando. A fase 2. O que é a fase 2? A fase 2 é quando você vê qual é a dose que é melhor, qual é a frequência que você tem que vacinar e se isso gere realmente anticorpos neutralizantes, que é a maneira que a gente tem que saber se a vacina funciona. Obviamente, passando a fase 2, nós teremos, provavelmente, já uma vacina disponível em alguns países. Muito provavelmente, ainda se exigir do fase 3. Isso é uma questão das agências regulatórias. Normalmente, se faria uma fase 3, em que você vacina indivíduos com a vacina e com placebo, em uma comunidade que tem bastante doença, e vê se os indivíduos vacinados estão bons. Agora, pode-se até aprovar depois de fase 2, dependendo da Organização Mundial de Saúde. Diante da situação dramática do mundo, eu acho que, muito provavelmente, na minha opinião, eles não vão, já passando para a fase 2, eles já vão liberar essa vacina, provavelmente, talvez. Existe muita possibilidade que seja liberada e existe um esforço muito grande para começar a fabricar. E nós não temos fábrica no mundo para fabricar tanto que a gente precisa. Porque esse é um outro problema. Quer dizer, a vacina saindo no segundo semestre, evidentemente, vão fabricar e talvez os países que saíram dessa vacina vão ter preferência de vacinação. Por isso que é super importante não ser uma vacina desenvolvida no Brasil. Aonde eu quero entrar nisso? Então, eu sou sempre otimista e eu acho que no mundo vai ter uma vacina no segundo semestre. Eu torço e acho por isso. Mas o importante também, vamos supor que saia a vacina no mundo e a distribuição no Brasil não chegue tão cedo. Por isso que é importante o desenvolvimento de uma vacina aqui no Brasil. E onde o professor Jorge Calil, queria que você falasse um pouquinho, está desenvolvendo uma vacina, já foi amplamente divulgado isso, mas eu queria que você falasse um pouco desta vacina desenvolvida no Instituto do Coração contra o coronavírus. Então, a nossa vacina é uma vacina que é baseada no que a gente chama de VLP. Então, são umas partículas que a gente coloca o antígeno principal do coronavírus. A gente coloca pedaços do coronavírus para dar anticorpo, mas também para instruir os linfócitos. Então, para ser uma vacina mais completa, nós já estamos avançados. Aqui nesse laboratório, nós já produzimos essas partículas para inseridas com o vírus. Já sintetizamos os partículas principais, estamos acoplando e estamos começando já os ensaios em animais. E a gente pensa que vai avançar muito rapidamente. Então, o importante é que no mundo vai ter uma vacina muito provavelmente no segundo semestre. Não sabemos se vai chegar no Brasil ou não. O Brasil, com o professor Jorge, quer dizer, um dos centros de pesquisa que está desenvolvendo uma vacina que muito provavelmente em 2021 já esteja disponível. É o que nós gostaríamos. Será sendo aprovada para lá. Disponível. Então, como falei em várias entrevistas, saiu a vacina, o coronavírus é página virada. Porque o tratamento definitivo, visto que os antivirais, como a HN1, nós não temos ainda o antiviral. Talvez no coronavírus nós também não tenhamos o antiviral eficaz. Então, a solução é a vacina. Saindo a vacina, o coronavírus, esse pesadelo, vai ser página virada. Exato. Você veja, o Covid veio para ficar. Então, a nossa solução é a vacina. Não tem jeito. E nós temos que ver se essa vacina vai durar muito tempo. Talvez a gente tenha que tomar essa vacina regularmente a cada um ano, dois anos, três anos, cinco anos. E nós vamos ver. Só o tempo nos girar. Bom, desde que tenha vacina contra o coronavírus, quem não pegou ainda, que vacine todo dia. Estou brincando, entendeu? Até dez vezes por dia uma picadinha para não ter o coronavírus. É isso? É isso. Então, em resumo, talvez tenhamos uma vacina no mundo, em algum canto do mundo, no segundo semestre. Mas o importante é o desenvolvimento aqui no Instituto Coração, uma vacina nossa, já disponível em 2021. Muito obrigado. 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 Obrigado.